O Salão de Eventos do SESC foi palco na noite de ontem para a posse da Diretoria da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região. Autoridades e empresários locais foram convidados a compor a mesa de honra. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios é a mais nova instituição empresarial da cidade, composta por 12 mulheres, entre elas presidente, vice e diretoras. A coordenadora estadual da Câmara da Mulher, Elisabeth Lobo Elbo, fala desta integração entre as mulheres. Olha, Campo Mourão está levando muito a sério o trabalho com a Câmara, inclusive vocês vão ter oportunidade de estar vendo esse planejamento estratégico, foi muito discutido com as empresárias filiadas, então está sendo feito assim com todos os critérios para que o trabalho realmente dê certo. A nova entidade busca discutir e apresentar propostas para o estabelecimento de políticas voltadas para a mulher em âmbito econômico, empresarial, social e cultural. Então nós convocamos todas as mulheres de negócios, as mulheres empreendedoras, aquelas que querem abrir o seu negócio, que venham conhecer a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão, pode procurar o SENAC, o SESC, que são nossos principais parceiros, e realmente estar se efetivando como uma convidada, quem não tem o seu negócio, ou até mesmo como uma cadastrada. E é interessante assim, as nossas diretoras que serão empossadas hoje, cada uma delas dentro de uma diretoria, tem um programa de ação, de projetos consistente, que com certeza vão estar dinamizando a nossa cidade ainda mais, e para você que está escutando de uma certa forma, ou sendo gestora de negócios ou não, vai estar sendo contemplada. A primeira Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná foi instalada em Apucarana, onde a participação feminina em atividades econômicas alcançava índice superior a outras cidades. Levantamentos indicam que as mulheres já respondem por aproximadamente 40% das empresas paranaenses. Quem também está à frente da Câmara e acreditando nos projetos é a diretora de Responsabilidade Social, Julieta Lima. A gente já está pensando em várias ações no sentido de levar à comunidade, informação, capacitação, enfim, conhecimento. E é esse que é o papel da Câmara, eu penso que é mobilizar pessoas e levar a outras maneiras de pensar. À frente do projeto está a Federação do Comércio do Paraná, FEComércio e em Campo Mourão. A Câmara conta com o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista, do SESC e do SENAC. FEComércio e em Campo Mourão.